Boa noite pessoal, boa noite para você que está em casa, mais uma edição do nosso Operação Mesquita. Mas a pergunta é o seguinte, Otávio, onde é que você está? Gente, 47ª edição do Festival de Gramado, nessa cidade que eu considero maravilhosa. Eu vou contar para vocês aonde foi que eu dormi, aliás, um hotel maravilhoso, eu mostro para vocês daqui a pouquinho. Mas antes, vamos dar uma geral aqui, dá uma olhadinha, olha que lugar, todas as celebridades, artistas, obviamente, atores, atrizes, passam por aqui. E dão aqui, oi, tudo bem aí? Opa, beleza aí, Mectar? Beleza? Ô, peraí, é... Posso falar uma coisa ou não? Eu acho que... Que delícia! Obrigado! Opa, é namoro ou amizade? É namoro, é casamento, de 15 anos. 15 anos, deu, deu por hoje. Tá bom, né? Beleza com vocês. E aí, beleza aí, Meno? Como é que tá? Opa, olha que linda a menininha, parabéns aí, parabéns. Eu assisto o teu programa. Você assistiu o meu programa? Eu sou teu fã. Deixa de assistir o meu programa e namora com ela. Mas ela dorme junto. Você tá rindo o quê? Você também me assiste ou namora com ele? Eu sou namora com ele. Namora com ele, tá bom. Beijão. Bom, olha aqui, olha aqui, pessoal. Bom dia, boa noite, pessoal! Boa noite, tudo bem, hein, Meno? Gente, é muito legal, né? Aliás, eu queria dizer pra vocês, Gramado é uma cidade muito segura, especial, que eu adoro de paixão. Neste momento, o que que tá acontecendo aqui? Tá tendo uma sessão de cinema aliás. Diversos filmes estão nesse momento. Um dos filmes muito elogiados, que deu muito, que deu, não digo audiência, mas que realmente foi especial, é o filme da Hebe Camargo. Esse é o programa Hebe para todo o Brasil! Até quando a gente vai aceitar tanta injustiça? A Hebe não é de direita. A Hebe não é de esquerda. A Hebe é direita. Eu, particularmente, amo a Hebe. Ela faz parte da minha história. Me ajudou muito. Eu lembro que quando eu era contato publicitário, a Hebe, simplesmente, me recebeu no camarim dela. Eu vendia os anúncios, os chamados merchandising. Então, foi através dessa ação de merchandising que eu consegui ficar amigo eterno de Hebe Camargo, ok? Bom, olha só quem tá aqui atrás. Deixa eu dar uma olhadinha. Que coisa linda, gente. Olha só. Ó, fala a verdade. Vocês sabem que isso aqui é o nosso Oscar, não é verdade? É isso aí. É o Kikito. Kikitão, velho. Lindo, maravilhoso. Kikito, ok? E todo mundo... Vamos prestar uma homenagem aqui ao pessoal de Gramado. Boa noite! Boa noite! Não ouve! Boa noite! Boa noite! Ok, maravilha. Um abraço pra vocês aí, sucesso. Tudo bem? Eu quero saber o seguinte, ó. Só fala a cidade de onde vocês são, tá? Vamos lá. Cidade. Águas de Nidóia. Gramado. Rio de Janeiro. Minas Gerais. Ijuí. Ijuí. Ijuí? Onde é que fica, Ijuí? Perto de Cruz Alta. Onde é que fica Cruz Alta? Grande do Sul. Grande do Sul. Bá, gurita, legal. É namoro, amizade? Namoro. Ah, namoro, que lindo. Onde é que você é? Santos. Santos, foi legal. Itápolis. Quaseiro do Norte, Otávio Misqueiro. Ô, rapaz, tu é lindo da porra. É lindo da porra. Cabelinho branco. Você de onde que é? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Salto do Jacuí. Estrela Velha. Bom, Estrela Velha? Estrela Velha? Quanto tempo casado? Ah, 50. 57 anos. Não, não é brincadeira. Eu tenho 60. Sim. Você está aqui, 50? Não, ali, olha ali, ó. Como é que faz para ficar tanto tempo casado, com tanto amor? À noite, tainha, vinho e muito sexo. Muita paciência. Deixa ela falar que ela fala mais. Muita paciência, companheirismo. Boa. Né? Tem cenas horas. Amor. 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 É, muito amor. Impressionante. Você tem quantos anos? Desculpa perguntar. Quantos anos? 75. É o quê? Cara, 75? Olha aqui, ó. Parece que você é o santo. Bonitão, né? Bonitão, né? É. Ó, a gente abre o programa de hoje, aqui no Festival de Cinema de Gramado, para mostrar para vocês que o Brasil inteiro vem para cá. Isso é muito legal. Então, agora, eu vou mostrar para vocês, abre o programa, é um programa especial. Eu vou agora para um hotel simplesmente fantástico. Você vai se conhecer agora, quando você vier para cá. Claro, isso aqui existe diversos hotéis, muitos restaurantes, a gastronomia é muito especial. Mas a pergunta é a seguinte, Otávio, qual é o hotel que você sugere que eu fique? Olha só o que eu vou mostrar e logo em seguida eu vou para um lugar que é considerado um dos mais incríveis, Snowland. Quer saber onde é que é? Confira aí. Grande, Mark! Você está bom, Mark? Como é que você está? Tudo bem? Como é que você está? Cara, parabéns isso aqui. Eu vou te falar. Eu, quando eu acho que não vai ter um hotel mais bonito, vocês vêm e montam isso aqui. Como é que surgiu o projeto desse aqui? Bom, o Wyndham Gramado Termas Resort abriu faz aproximadamente seis meses agora. É verdade. A gente surgiu num projeto de uma incorporação com multipropriedade e hoje é um dos melhores resorts aqui de Gramado. Incrível, né? E o mais interessante é que ele fica do lado do Snowland. Exatamente. E eu vou, aliás, põe um pouquinho as imagens também, daqui a pouco eu estou aí, gente. Eu vou para lá. Snowland. Resumindo, quantos apartamentos aqui? Tem 309 quartos e a gente fica realmente nesse novo centro de entretenimento que é o Snowland Hotel e o ano que vem vai ter um centro de águas termais aqui do lado. Esse centro de águas termais fica do lado. Aliás, eu participei, porque é o mesmo grupo, né? E aí eles compraram esse terreno e falaram assim, vamos fazer um buraco aqui. Se sair água quente, obrigado, senhor. Se sair água fria, obrigado, senhor, mas a animação foi maior que quando a água explodiu lá de baixo, 600 metros, não é isso? 680 metros. A água tinha 47 graus. 47 graus. Cara, que louco. Eu pensou você ter aqui do lado termas? Como é que chama? Termas? Termas, o centro de águas termais, né? Termais, né? E parece que a água também tem uma condição química que ajuda na pele. Exatamente. Para todo o tratamento, tem os elementos químicos aí que são bons para o relaxamento, cicatrização, todos os benefícios. Você imagina, você tem a termas ali, tem o hotel aqui e do lado você tem aqui o snow land. Família é 100% aqui. O que nós temos aqui dentro? Temos todo um centro de entretenimento com três piscinas, seis jacuzzis, uma sala de jogos, um kids club com todo o entretenimento com a animação de recreadores, um cyber para os mais adolescentes e uma sala de cinema que inclusive agora nessa mostra de cinema a gente está passando alguns filmes da mostra paralela. Quantas pessoas cabem no cinema? No cinema cabem 50 pessoas. É um cinema. É um cinema. Mas com aquelas poltronas gostosas, tudo perfeito. Super confortável, super confortável. E agora se eu quisesse assistir um filme X, Y, Z, reunir uns amigos, eu posso fazer isso? A gente pode combinar também. A gente tem toda uma programação, mas conforme pedido especial a gente consegue montar alguma coisa assim. Marcos, primeiro parabéns, sucesso aí, eu quero só agradecer por ter me recebido aqui e agora daqui para o Snowland é do lado, né? É 500 metros. 500 metros, você vai andando, vai com a tua família ou se você tiver preguicinha com o meu, vai com o carro aqui do hotel. Parabéns, querido, sucesso para você, Marcos. Muito obrigado, obrigado a ser vindo. Bom, pessoal, prepare o seu coração porque agora nós vamos sair, aqui deve estar aqui uns 15, 20, 18 graus. Aqui estão uns 20. E nós vamos para menos 5, menos 10. Menos 5, menos 10. Dá uma olhadinha só, Snowland, do lado. Olha aí, pessoal. Ô, velho, tá de brincadeira, velho? Ô, meu, dá uma mão aqui pra mim. Pegadinha! Pera um pouquinho só. Ô, amigão. Ó. Tá bom? Ah, gente. Tudo bem, hein? Oi, querida, tudo bem? Tudo bem. Bom, para vocês terem uma ideia, eu vim aqui em 2014, acho que foi o primeiro programa que fez essas imagens aqui, eu vim com o meu filho, não tem coisa melhor no mundo, você vem pra Gramado e curte essa brincadeira aqui. Como é que surgiu a ideia? A ideia surgiu de que Gramado sempre teve um apelo pra neve, né? O turista sempre veio pra Gramado querendo encontrar neve e gostando de neve. Então, os irmãos que fizeram o projeto, né, os irmãos Caliari pensaram, vamos ter neve em Gramado o ano inteiro. E aí, construir um snowland. A experiência da neve é muito importante. Gramado é uma cidade que cada vez que eu venho eu me surpreendo. É demais. Opa, querida, calma, 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 passa, passa. Ô, calma, vai, 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 calma. Passou, 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 passou. De onde você é? De onde você é? De Farrupilha. Farrupilha, tia, que loucura. Gente, isso aqui é maravilhoso. Esse clima do bom humor é o que me chama a atenção. Aliás, a gente vê aqui diversas lojas, né? Exatamente. A gente tem aqui um mini shopping, digamos assim, né? Primeiro porque, pra conforto do nosso cliente, né? Se ele quiser, de repente, uma jaqueta, uma... Aliás, eu peguei essa aqui e pensava que é um frio. Não deixe trazer as suas roupas de frio, porque é frio aqui, né? Exatamente. Aqui no ambiente que a gente tá, fica 16 graus. Mas na montanha de neve é menos 5. Aliás, nós temos aqui esse espaço e tem outro também, né? Isso. No snowland a gente tem um ambiente que a gente chama de área quente, né? Que é o vilarejo, 16 graus. Já almocei lá, comi lá. Já, lá em cima a gente tem um restaurante com vista panorâmica pra montanha de neve. A montanha de neve. E aí tem, assim, atividades, patinação, patinação artística, ski, snowboard, tubings, né? Que são... Criança de 3, 4 anos também vem aqui, porque tem as pessoas que cuidam das crianças. A partir de 2 anos a criança já acessa a montanha. 2 anos? 2 anos, já pode brincar. Essa aqui já pode acessar a montanha, tudo bem, como é que tá? Vem aqui um pouquinho só. Olha que lindo, você já... Prazer, Otávio. Você já subiu lá, não? Nós vamos subir. Ela tem quanto tempo? A Valentina tem 2 aninhos. Então já pode? Já pode. E aí? Já brinca. Agora, se ela... Vou te dar uma dica pra você. Se ela gostar da neve, vai custar caro a sua vida, porque daqui pra frente, você vai ter que viajar pra Europa, viu? O gramado é muito bom. Vamos nessa, então? Vamos nessa, então? Vamos nessa. Bom, dá licença, gente. Vou dar uma curtida aqui e já volto. Gente, olha que coisa mais organizada. Você chega aqui, deixa as tuas coisas aqui, é isso? Na verdade, você faz um pré-show pra entender como que você faz o acesso, né? Pra montanha e principalmente como coloca a roupa, a instrução de como fazer com as crianças. Eu dei uma apresentação pra isso. Exatamente. Então agora, olha a organização. As pessoas aqui já estão com a roupa, certo? E guardam as coisas pessoais aqui. Exatamente. Bom, gente, vamos direto agora. Eu já passei por tudo isso aqui. Agora a gente vai direto esquiar. Partiu. Partiu. Bom, nós vamos falando agora de menos quantos graus? Menos 5 graus. Menos 5 graus. Agora, as roupas são essas aqui. Exatamente. Elas são, elas passam por uma higienização. Podemos tirar? Olha aqui, gente. É um kit, né? É um kit. Isso aqui tem de diversos tamanhos. Exato. Cheirosa. Exato. Olha, super limpinha. Vou deixar claro isso pra vocês. Então agora a gente vai direto. É isso? Então o pessoal passa por aqui, escolhe o tamanho. Exatamente. É o sistema self-service que a gente chama, né? A pessoa pega de acordo com o número que ela utiliza, pega a roupa dela e vai colocar, ela coloca sobre as roupas que ela já utiliza. É normal. É só pra não passar frio. Exatamente. E se proteger mesmo. Exatamente. Exatamente. Então eu posso pegar o meu aí? Eu não sei. O meu é 42. Mentira. Bom, pessoal, passou, pegou a sua roupa, aí você vai escolher a bota que você vai usar, né? A minha é 40. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, tudo bem? Pé grande. É, pé grande. São do Sul? Que cidade? São Paulo. São Paulo, gente. São Paulo? Olha, São de São Paulo. Eu tenho carro da SBT. Que bom, né? É sistema besquita de televisão. Ah, ou besquita. É besquita, é boa também. Pô, e aí? Tudo bem? Já sabe esquiar, não? Tá preparado, sabe? Levar é tombo. Eu vou esquiar com a senhora depois, tá? Vamos junto? Você vai jogar eu lá, mano. Vamos lá, 40 aqui, ó. Pá, ó, 40. Peguei aqui. Vambora. Bom, pessoal, olha só. Estamos aqui no meio de todo mundo, aí todo mundo se preparando aqui. Ó, pessoal. Bom dia! Bom dia! Ó, quando eu descer, ninguém chega perto, tá? Porque eu vou cair. Você não, né? Não, eu não caio. É, isso aqui não cai. Gente, o mais gostoso é o clima que a gente está tendo oportunidade de ver aqui. Olha só, vem a família com as crianças. Ó, pô, bom dia, tudo bem? Parabéns aí pela família, hein? Família linda. Vovô, 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 todo mundo aqui, bom dia. A senhora vai esquiar? Vou. Vai mesmo? E depois eu quero tirar uma foto com você. É até réu. E você, primeira vez aqui? Não, não. Isso não lendo de a 20. Nós somos de Patinga, Minas Gerais. Patinga, Minas Gerais. Ô, você gosta de passar por aqui? Nossa, gosta. Ô, coisa boa. Inclusive, essa é a oportunidade agora de trazer meus pais pra poder vir. Ô, papai, vem aqui, papai. Ô, o senhor tá bem? Eu tô bem. É mineirinho? Mineiro. Mineirinho, que bom. Quanto tempo você tá casado com ela? Eu, 46 anos. Acho que já deu, né? Tô brincando, tô brincando. E você é uma esposa? É minha esposa. É, quantos têm filhos? Não. Não, não. Então hoje é... Só um pô. Hoje, pode dar problema hoje. Daqui a nove meses, se engravidar, põe Otávio o nome. Pode deixar, pode deixar. Filhas, de onde vocês são? Laje. De laje? Oi, amor, tudo bem? Fala, bom dia, tio. Bom dia, tio. Bom dia. Tio. Tio. Ai, que linda. E ele é teu filho também? Não. É pegadinha. Oi, tudo bem? Tá sozinha por quê? Não, meu marido foi trocar a calça. Ah, entendi. Por quê? Já sei o que aconteceu. Se cagou todo. Nossa senhorinha. Eu nem entrei. Não estamos lá dentro ainda, né? Não, ainda não. Quase. Aqui, quando você entrar, você já sente um vucu-vucu. Exatamente. Um frio. Um frio. E se você, por acaso, ficar muito tempo aí e tiver vontade de fazer pipi... Sim. Vai demorar pra achar. Mas tem um banheiro lá dentro. Vai demorar, vai demorar. Porque ele, uuuh, ele fica num friozinho aqui. Esse aqui é o nosso. Vem aqui, rapaz. Como é que chama ele? O Oliver. O Oliver. O Oliver. Oi, Oliver. Como você está, Oliver? Como você está? Eu estou fazendo muito. Ok. Como é que vocês conseguem deixar isso aqui a menos... Quanto? Menos 5 a menos 10 graus. Como é que é? Que equipamento é esse? Como é que... Porque isso aqui é neve. Se você nunca viu neve na sua vida, é igual a neve do mundo. É igual a neve de verdade. A gente recria o bioclima de quando é gerada a neve. Isso é feito à noite e a gente produz neve. E a neve produz e joga neve pra cima? Sim, joga neve pra cima. Bom, a neve... Desculpa, é um sistema de água pressurizada a uma certa temperatura. E tem um truque ali, porque a neve, quando ela é gerada, ela explode. Ah, é? Ela explode a molécula de água e gera calor. E gera aquele... Não, e gera calor. E se você não cuida, vira água. Que loucura, velho. É uma loucura. Ó, e outra coisa. Se você... Vira uma pedra. Não pode fazer... Não pode... Não pode fazer isso aqui. Olha que família mais linda. Ô, família linda essa aqui, gente. Posso chegar aí, não? Pode não. Ô, pode. Pera um pouquinho. Fica todo mundo aí. Fica todo mundo aqui. Aqui, família linda. Você é da família também? Sim, da família. Bom, pô, cara, parabéns. Eu nunca vi uma família tão linda como essa. Seu nome? Lucio Hernando. Seu? Carla. E é tudo filho? Não. Olha que sua. Ah, duas são minhas. As duas são minhas. Olha, 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 lindo. E aí, essas daqui? Essas daqui são nossas. Ah, são... Ah, então tá. Então é aqui um amigo. Tá faltando um pai. Tá faltando... Cadê o pai? Não tá aqui? Ah, o pai ficou com preguiça. Ah, ele deve estar na cama dormindo. Ei, esses pais, né? Bom, gostou daqui? Uma delícia. Acabamos de chegar, mas não é uma delícia. O nome? Londrina. Londrina. Você também, Londrina? Londrina. Sorocaba. Sorocaba? Eu gosto muito ali de Sorocaba, ali daquele Fazenda Boa Vista. Ai, uma delícia. Eu gosto de ir lá. Bom, gente, primeira vez aqui. Primeira vez. Qual a tua impressão? Porque nesse momento, muita gente tá nos vendo aqui. Quando você veio com a família, qual a impressão que você teve? Ah, foi fantástico. É muito fácil o acesso, o lugar é diferente. Eu achei bem interessante. Bem legal. Bem legal. Você gostou? Uhum. Você também gostou? Gostou. Tá com frio? Tô. Ai, coisa feia. Então tá bom. Querida, parabéns aí, viu? Obrigada. Bom, deixa eu passar por aqui. Então, beijo, beijo pra vocês. Obrigada. Bom, é pra cá agora? É aqui? Não. Vamos pra onde? É pra cá? Vamos pra cá? Vamos descer aqui, gente. Vamos embora. Vamos direto. Vamos direto. Pessoal, é o seguinte. Quando o meu filho tinha 5 anos, acho que eu vim aqui a 4, 5 anos, eu desci isso aqui, Tudo bem? Você é o pai, né? Pai? Oi? Não, é amigo só. Amigo, então tá bom. Olha só, a molecadinha de 2, 3, 4 anos, desce aqui, ó. Olha lá. Olha o molequinho, olha lá, gente. Que coisa mais gostosa. Desce numa boa. Olha lá. Vamos ver daqui a pouquinho a chegada deles aqui, ó. Ô, meu, posso descer? Pode. Puta, então eu vou descer também. Ah, eu vou descer. Esse daqui, esse que eu vou descer é o mais perigoso. Olha lá, vai descer, ó. Quer ver? A molecada fica logo. Gente, posso falar? Com o seu filho aqui, não tem nada mais gostoso. Olha lá. Olha lá, olha lá. Tá vindo, tá vindo. Olha lá, meu filho. Olha lá, ele tá vindo. É ele, é ele? Deixa eu ver. Não, esse não é. Esse não é teu filho. É a menorzinha que vai vir. Olha, olha. Essa é a mãe? Vem aqui pegar, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, olha lá. Olha aí, meu. Ô, que bonito. E agora é a tua filha, hein? Olha lá, atenção. Olha lá. Bora, vem ver a pique. Olha, ele quer só não. Aí não. Aí não pode, vem pra cá. Olha o outro aí, outro aí. É tua? Esse é meu. É esse aqui. E aí, gostou? 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 Olha, olha, olha. Gostou? Cara, posso falar? Que coisa maravilhosa. Muito legal. Vem aqui, você gostou? Quer ir de novo? Você gostou? Ai, fala pro Tico. Quer ir de novo? Quer? Ritinho, parabéns. Vocês sabem que é? Blumenau. Blumenau, gente. Agora vou eu aqui. Eu quero ir. Quero ir lá, quero ir lá, quero ir lá. E aí, meus amigos, curtiram a nossa Operação Mesquita? É, fala a verdade, é muito bacana o programa, né? Graças a vocês, estamos aqui durante muito tempo. Ah, aqui como líder, né? Poxa vida. É muito legal. Bom, seguinte, um dos momentos mais especiais do programa é esse quadro aqui chamado Rumo ao Topo. Meu querido amigo Zé Roberto é ponto de referência no coaching, né? Aliás, o coaching, pra quem não sabe, nos ajuda a descobrir, a empreender, a crescer, né? Ajuda na parte mental, na parte espiritual e, claro, profissional, que é o que nos leva ao topo, ok? E o Zé Roberto, repito, é o craque que vai te responder, vai nos responder a perguntas especiais. Essa pergunta aqui, Zé, é do Paulo, aqui da cidade de São Paulo, aliás, amigo de um tio meu, quando eu te faz essa pergunta. Gente, olha só, abre aspas. Sabemos que as pessoas são contratadas por seus currículos, óbvio, né? E demitidas por seus comportamentos. É, já passei por isso. Pra você, Zé, quais os três comportamentos essenciais para um profissional construir uma carreira sólida e duradoura em uma empresa? Hum, tem a ver com você, né? Confira aí, gente. Que pergunta muito efetiva, hein, Otávio? Uau! O mercado está cada vez mais competitivo. E existe um movimento acontecendo há mais ou menos uma década que está transformando a cultura das empresas. E é o que eu chamo da era soft skill. Tanto os profissionais quanto as empresas que queiram verdadeiramente se destacar da concorrência precisam estar atentos para olhar além das competências. Muito mais do que das técnicas, currículos e coleções de diplomas. Esse conjunto é importante, mas é preciso aliar muito mais do que isso. É preciso conectar com as habilidades comportamentais essenciais para manter um relacionamento interpessoal muito saudável com os colegas de trabalho, com os gestores, com as pessoas da empresa, terem uma ótima comunicação com os clientes e inteligência emocional desenvolvida para tomar grandes decisões. Decisões assertivas, decisões de alta responsabilidade. não importa se estamos com impacto ou sobre pressão. Soft skill é um conjunto de competências emocionais, um conjunto de competências comportamentais e sociais. E como eu sempre digo, empresas são resultados de pessoas, são as pessoas que fazem as empresas prosperarem. E se você é líder ou não é líder e quer construir uma carreira sólida, você precisa ter muito mais do que um currículo extenso. Saiba trabalhar em equipe, valorize as pessoas que cocriam soluções com você e lide com situações desconfortáveis, com muita inteligência e sabedoria. Conheça a si mesmo, ouse fazer diferente e o poder lhe será dado. Competências emocionais é um grande movimento de agora para se conectar com as competências cognitivas, racionais, com as nossas habilidades, para que verdadeiramente tenhamos alta performance. Até o próximo vídeo e seguimos, rumo ao topo! É isso aí, meu querido Zé Roberto! Um abraço para você, muito obrigado pela sua participação, sempre nos ajudando. Você não tem ideia da importância que esse quadro aqui do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, tem aqui no nosso programa aqui no SPT. Parabéns mesmo, ok? É isso aí, pessoal! Volto daqui a pouquinho. Logo após os conversais! Bom dia, bom dia! Tudo bem? Beleza? Bom dia! Tá preparado ou não? Tem que estar, né? Tá com frio, rapaz? Tá de brincadeira? Oi, bom dia, bom dia! Ah, isso aqui é legal, hein? Massa, é! Como é? A brincadeira é legal. Como é que chama isso aqui? Esse é o Tubing. É o Tubing? Tubing, é. São boias que são lançadas lá de cima. Posso ir? Pode, pode ir. Olha o style do cara, velho! Que beleza, hein? Olha aqui, olha o maior. Você de onde que é? Sou de Minas, BH. Ô, rapaz, você tá sozinho aqui? Não, minha esposa, filho... Ô, meu prazer, tudo bem? Pega de leve, viu? Você já é casado. Maridão bonita, hein? Não é? É uma mulher também. O filho, então, ó. Ó o filho aqui, ó. Eita, nois! Bom, tudo bem, não? Tudo bem, hein? Você vai, posso passar na frente? Porra! Ah, ele vai levar, cara! Porra, vambora! Vai, 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 olha lá na frente. Ó, tá vendo como é? Aqui é o sujeito homem, rapaz, ó. Parou. Parou. Aê! Tá certo? Claro que isso não existe. Mas vem aqui. Você aprendeu a esquiar, snornear onde? Ô, que susto, velho! Aonde foi? A gente fez a parte do snow aqui, aprendi aqui, o parque me condicionou, ele me levou pra fora, fiz os cursos fora também e voltamos pra cá pra dar a aula aqui pro pessoal. Olha o que os caras fazem no parque. Isso é seriedade, isso aqui não é mimimi não, é porradaria. Isso aí. Agora vai lá, sobe e faz um espetáculo aqui pra mim. Tá isso aí, certinho. Vai lá, pode subir, sobe, vou te esperar aqui. Mas, ó, tem que fazer um negócio bonito, hein? Não vem comigo não, tá? Vai lá. Cara é bom. Ó lá, ó lá, ó lá, ó, ó, ó. Pá, veio! Direita, de aí! Ó, ó! Rapaz! Boa, meu irmão! Gente, dá uma olhada o que é Snowland. Aí a pergunta que você vai ser, Otávio, como é que eles conseguem ter essa capacidade? E eu já estive em diversas estações de esqui, em diversos lugares no mundo todo. E o que me impressiona, olha o cara chegando aqui, olha. É aqui, velho, para cá, para cá, vem aqui. Aê, o cara é bom, velho, eita. Gostei, gostei, ó, parou. Vem aqui, vai. Eu soltei aqui um Beuzebú, você, seu nome? Jefferson. De onde você é, Jefferson? Sou de São Paulo, São Bernardo. Você é São Paulo, velho, parabéns, eu também sou, vem aqui. Primeira vez aqui? Terceira. Então, o que você gostou demais? Gosto, sempre bom. É muito legal isso? Muito legal. Você já foi para fora, esquiar fora do Brasil? Não, só aqui. Você está aprendendo aqui que você quer ir para fora. Exatamente. Parabéns. É um lugar bom de aprender. Eu não sei andar nisso aqui. Devagarinho. Uma hora, mas ver, mas nas dez vezes eu estou pronto. Parabéns, fiz essa aí, garoto. Bom, olha o esqui ali, olha o esqui. Vem, tia, é para cá, é para cá. Vem, 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 vem. Olha, parabéns. Vem aqui. Parou aqui, aí, 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 aí. Parou, ela foi embora, parou. Querida, vem aqui, bonitão. Chega mais aqui. Aqui, aqui, bonitão aí, porque, aliás, você é solteiro ou casado? Casado. Com quem? Marina. Marina? Peraí, o seu nome? Pois então, coincidência, né? Eu não sabia. Ai, que burro, dá zero para ele. Meus amigos, é o seguinte, eu queria só dizer para você, eu quero te agradecer. Isso aqui é maravilhoso. Olha só, você passa aqui, você fica um tempo aqui, aí você vai para o restaurante. Aliás, deixa eu aproveitar, mostra aqui, só dá rapidinho, ó. Dá uma olhadinha ali em cima, ó. Ali fica a parte dos restaurantes onde você tem uma temperatura normal e você fica, literalmente, almoçando, jantando não, né? Almoçando aqui. Almoçando, exatamente. Ali, 16 graus Celsius. Que horas que fecha aqui? 17 horas. 5 da tarde. 5 da tarde. E abre às 10. Às 10 da manhã. Às 10 da manhã. E por último, a pergunta é, tá vendo aqui esse site aqui, ó, você pode fazer reservas? Não precisa. Pode, compra, na verdade o passaporte pode adquirir direto pelo site, né? E no período de baixa temporada entra em desconto de 20% comprando antecipado. Vocês têm ideia, quantas pessoas passam por aqui? Olha só, vou chutar. Por ano, vai? 100 mil? 385 mil. Eu chutei alto. 385 mil pessoas por ano passam por aqui. Esse ano nós vamos bater a marca de 2 milhões. Ô, calma, freia, freia. Ô, que susto, velho. Que susto, meu. Eu achei que você fosse reto, cara. É profissional, é profissional, né? Ô, você é profissional? Vem aqui, você é profissional? Profissional, profissional que cai no chão. Você veio no cacete aqui? É, quase, quase deu um problema aqui. Onde você é? Lajado. Lajado, tia, vai lá que tá bom demais. Obrigado, obrigado aí. Faltou mais alguma informação, pessoal de casa que você quer dar? Ah, na verdade, que venham nos conhecer, por favor, brincar na neve de verdade, né? Seguro total, segurança total. Segurança total, diversão garantida e pra toda a família, com todas as idades. Ó, são todos sempre bem-vindos. A gente procura atender todos com o maior carinho, tá? São 8 mil metros quadrados de neve de verdade. Nossa pista de 120 metros. Então, dá pra se divertir bastante. Agora, me disseram, só pra finalizar, que existe a possibilidade de você quer aumentar. É verdade ou é lenda? Não, é verdade e existe a possibilidade. Você tá já pensando em aumentar o tamanho da pista? Na verdade, é um projeto de ampliação do próprio parque, né? Não só pista, mas área de neve como um todo. Maravilha. Sucesso pra você, parabéns. Então, mais uma vez, eu lembro pra vocês. Quer vir pra Gramado? Diversos restaurantes maravilhosos, isso é fato. A gastronomia aqui é incrível, vinhos legais. Você com a tua família fica 24 horas por dia se divertindo. O hotel é o Wyndham, que tem lá toda a estrutura pra te trazer. Aqui que é do lado. Exatamente. E você pode adquirir até os passaportes do Snowland lá também, no atendimento. E tem transfer do hotel pro parque também. Maravilha. Valeu, pessoal. É isso aí. E pra finalizar, curta as imagens do nosso Snowland. E aí E aí E aí